Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme passa na sensação da Tadier. Compramos um zoológico. Esse filme é comédia, drama e família. É um filme de 2011 e é baseado no livro de Ellen Borges Zohar, de Benjamin Meier. Esse filme é estrelado por Matt Damon e Scarlett Johansson, muito conhecida pelos Vingadores. Scarlett Johansson, Meier e sua família acabou de comprar um zoológico, desagradando e assumiu o desafio de preparar o zoológico para sua abertura ao público. O nome original do filme é Andrew Borges Zohar. O nome original em inglês do filme. Esse filme é dos Estados Unidos. É um filme de 2011. Esse filme tem um orçamento de 50 milhões. Foram despesas para fazer esse filme de 50 milhões. Arrecadou 120 milhões. A bilheteira do filme comprando o zoológico. É um filme que passa na sensação da tarde. Esse filme tem uma crítica boa no Hot Tomatório de 66%. Foram boas críticas para o filme comprando o zoológico. Esse filme foi indicado a prêmios de categoria Melhor Livre Action Família Filme. E foi indicado a short ator de drama, short movie ator de drama Matt Damon, short movie atriz de drama Scarlett Johansson. Todos indicações a prêmios. Esse filme é muito legal de assistir esse filme. É um muito bom filme. E é um filme que passa na sensação da tarde. Seja bem-vindo. Escreve no canal para ter mais notícias de filmes. E até a próxima. Fã de filmes e séries. Tchau. Minha namorada acabou de mandar uma mensagem. Deixa eu ver. Hum, que gracinha. Ela mandou eu te amo. Ah, eu tenho que também mandar. Eu te amo. Não. A internet caiu. Vai, vai. Sim, sim, deu certo. Eu te amo. Beijinhos. 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 Eu te amo. Tchau. Ei, os wi-fi tá... Tá difícil? Tá mesmo? Acho que é porque o tempo... Nubrado, né. Tá. Seu tempo, né? Eu imaginei que era... Tempo dobrado É difícil até... Descubrar essa câmera demorada Fai Fai!